Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Sem corte para o Bolsa Família, a verba do programa está garantida com a aprovação da lei de diretrizes orçamentárias de 2016. Começam os testes com a tecnologia 4,5G, banda larga que vai tornar a internet mais rápida. 43 mil pessoas em seis estados foram beneficiadas. E veja também, ministros do Supremo Tribunal Federal decidem que rito do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff vai ser reiniciado. O Notícias da Semana começa agora. E os ministros da Integração Nacional, Gilberto Occhi, e o da Saúde, Marcelo Castro, se reuniram nesta terça-feira para tratar das ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Participaram do encontro representantes do grupo responsável por monitorar o controle do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças dengue, chikungunya e zika. Sete ministérios fazem parte das ações, que contam com o Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil. A sala de coordenação fica em Brasília, mas salas desse tipo serão instaladas por todo o país. No momento, a nossa estratégia é combater o mosquito para evitar a transmissão da dengue, da chikungunya e do zika vírus. Alguns estados já montaram as suas salas, outros estão montando as salas ainda essa semana e na próxima semana, e nós queremos ter, até o final desse mês de dezembro, que todos os estados da federação já tenham essas salas. Durante a reunião, foi discutida a necessidade de intensificar as ações de prevenção em estados e municípios. O reconhecimento precoce de novas áreas de transmissão e a atuação coordenada em três níveis de governo vão minimizar o impacto das doenças. Até o final do mês de janeiro, nós queremos cobrir todos os domicílios, sejam eles residências, sejam eles comércios, seja eles prédios públicos, seja ele o que for, mas que a gente possa fazer essa abordagem em todos esses locais. Já foram notificados 2.401 casos suspeitos de microcefalia, que está relacionada à infecção pelo vírus zika. Esse vírus é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Na reportagem de Sumaya Vilela, vamos saber quais são os sintomas de cada uma dessas doenças. Do total de 2.401 casos notificados pelos estados com suspeita de microcefalia causada pelo vírus zika, 134 já foram confirmados e 102 estão descartados. Continuam em investigação 2.165 casos. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Pernambuco é o estado com o maior número de casos em investigação. Paraíba, Bahia, Alagoas e Rio Grande do Norte vêm em seguida. Segundo o Ministério da Saúde, dos 20 estados que registraram suspeitas de microcefalia, 14 já apresentam circulação do vírus no próprio território. O restante pode ter infecções importadas. Quando alguém que reside no estado foi infectado em uma viagem a outra região. A microcefalia é um sinal de uma lesão cerebral durante a gravidez. Outras coisas causam doenças infecciosas como rubéola, toxoplasmose, algumas medicações. Uma série de motivos podem causar microcefalia. O grau da lesão é uma coisa que a gente vai ter que estudar depois da criança nascer. E aí você vai ver, isso pode provocar desde um leve retardo mental, um problema cognitivo, até lesões motoras, dificuldades motoras graves. Agora isso é uma coisa que é avaliada após a criança nascer e vai ser acompanhada pelo resto da vida. Para ajudar as grávidas a se protegerem do zika vírus, o Ministério da Saúde vai fornecer de graça repelentes para gestantes no Sistema Único de Saúde, o SUS. O governo se reúne com fabricantes nesta quarta-feira para estudar os custos e os modelos disponíveis no mercado. O Ministério também avalia dar esses repelentes para pessoas infectadas com o zika, para que esses pacientes não espalhem ainda mais o vírus ao contaminar os mosquitos que estão livres da doença. É uma medida para que elas possam ficar mais protegidas, já que não se sabe aonde e em que proporção haverá sucesso na estratégia de redução de vetores. Nós esperamos amanhã conhecer melhor a capacidade produtiva, os prazos e, ainda que grosseiramente, os possíveis custos para a aquisição de repelentes pelo Ministério da Saúde. O zika vírus é causado pelo mosquito Aedes aegypti, que também transmite a dengue e a chikungunya. Os sintomas das três doenças são parecidos, mas os dos zikas são os mais leves, o que torna mais difícil a detecção, a atenção na hora do diagnóstico. A chikungunya provoca inchaço nas articulações e dores intensas que dificultam as atividades do dia a dia, como cozinhar, escovar os dentes e tomar banho. A dengue provoca dores musculares nas articulações e na cabeça. Já o vírus zika causa dores menos intensas, mas provoca vermelhidão nos olhos. A dengue e a chikungunya também causam febre alta, enquanto o zika provoca febre leve e, em muitos casos, pode não haver aumento da temperatura corporal. Outra diferença é que a chikungunya e o zika apresentam coceira intensa, enquanto na dengue a coceira nem sempre aparece. A melhor forma de prevenir dengue, chikungunya e zika vírus é eliminar os criadores do mosquito. Quanto a medidas individuais, são o uso do repelente, mosquiteiros, roupas compridas, ventilador também, existem pessoas que não suportam. Quem suporta o ventilador é uma forma de espantar o mosquito, aqueles repelentes ambientais que se colocam na tomada. Então, é em resumo evitar ser picada pelo mosquito Aedes aegypti, que é o principal transmissor do vírus zika, do dengue e de chikungunya também. Para tratar os bebês com microcefalia, está prevista a ampliação do atendimento do Plano Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência Viver Sem Limite. A ideia é implantar 80 e novos centros de reabilitação, além dos 125 já existentes. E nesta semana, a cidade de Rio Verde, em Goiás, fez os primeiros testes da tecnologia 4,5G, banda larga que vai tornar a internet mais rápida. Um clique e pronto! Nunca foi tão rápido se conectar ao mundo. E em breve, essa conexão aqui no Brasil vai acelerar mais um pouquinho. O projeto piloto para implantar a tecnologia 4,5G começou nesta terça-feira em Rio Verde, cidade a cerca de 230 quilômetros de Goiânia. É um dia muito importante para o Brasil completo. Por quê? Porque hoje vamos começar os testes em tempo real e em um ambiente aberto da tecnologia 4,5G. O que significa isso? Muito maior velocidade para nossos usuários, significa também muito maior capacidade para entregar melhor qualidade para todos nossos usuários no Brasil. Para entender melhor como funciona o tráfego de dados na rede mundial de computadores, vamos comparar a internet a uma via. Quanto mais faixas há nessa via, maior é a quantidade de carros que podem passar por ela, com mais velocidade e espaço entre eles. Para implantar a internet 4,5G no Brasil, o governo autorizou o uso de mais uma faixa, a de 700 MHz, ocupada hoje pelas emissoras de televisão, mas que vai ficar livre com a implantação da TV digital. Com isso, o brasileiro poderá ter uma internet mais rápida e estável. O 4,5G é, em média, 45% mais veloz que o 4G já disponível no país. É uma operação ainda em caráter temporário, experimental, comercialmente ainda não está disponível, mas mostra que o Brasil está liderando a América Latina no avanço tecnológico, na modernização da infraestrutura para o serviço móvel e também estamos no pioneurismo em relação ao resto do mundo. Rio Verde vai ser o primeiro município brasileiro a desligar a transmissão de TV analógica em 15 de fevereiro, liberando a frequência para a instalação da tecnologia 4,5G. Para isso, 93% dos domicílios da cidade precisam ter TVs adaptadas para receber o sinal digital. Hoje, 78% das casas recebem esse sinal e para ajudar o município a atingir a meta, o governo federal vai distribuir conversores para as famílias que fazem parte do Cadastro Único para programas sociais. À zero hora do dia 15 de fevereiro, não teremos mais sinal analógico aqui no município de Rio Verde. O que nós esperamos é que esse número seja atingido antes. Com as atitudes que nós estamos fazendo, junto com a EAD, da distribuição de novos conversores para as pessoas integrantes do Cadastro Único do MDS, nós temos essa expectativa de que esse número seja atingido antes. Com as pesquisas apontando que esse número já foi atingido, nós desligaremos antes mesmo do dia 15 de fevereiro. Mais acesso à cultura. Uma pesquisa do IBGE revela que 97% dos municípios brasileiros têm biblioteca pública. Em cada prateleira, dezenas de portas que levam a diferentes mundos. São páginas repletas de histórias, registros, informações. Aqui, qualquer pessoa pode entrar e viajar pelo conhecimento. Espaços como esse são muito válidos porque são espaços gratuitos, espaços onde é acessível para qualquer tipo de pessoa, independente da classe social. e funciona praticamente quase no horário comercial e até um pouco mais. Isso é válido, inclusive no final de semana, onde as pessoas geralmente no final de semana não costumam praticar outros tipos de atividade. A Biblioteca Popular Municipal de Botafogo, no Rio de Janeiro, batizada de Machado de Assis, recebe em torno de 2 mil pessoas por mês e promove, além da leitura, palestras e cursos na área cultural. Falar em educação, a biblioteca é parte fundamental, né? Onde a comunidade tem livre acesso, né? Toda a área do conhecimento. Há 15 anos, espaços como esse estavam em 76% das cidades brasileiras. Hoje, praticamente todo município, cerca de 97%, tem pelo menos uma biblioteca pública. É o segundo meio de acesso à cultura mais difundido do país, atrás apenas da televisão aberta. Os dados são do IBGE, que investigou a produção e consumo de cultura nas cidades e estados do país. Para o ministro da Cultura, Juca Ferreira, a presença universal das bibliotecas públicas é resultado de uma política nacional. Temos hoje um plano nacional de cultura, temos um sistema nacional de cultura que nós, inclusive, estamos reformulando no sentido de ampliá-lo nesse momento. Isso gerou obrigações por parte dos municípios e dos estados, e isso vai aumentando a capacidade dos municípios gerirem sua questão cultural localmente. A pesquisa do IBGE mostrou que os meios de acesso a conteúdo cultural que mais cresceram de 2006 a 2014 nos municípios foram revistas e emprestas locais, TVs comunitárias, centros culturais e provedores de internet. Houve diminuição de videolocadoras, lojas de discos, CDs, fitas e DVDs, clubes ou associações recreativas e livrarias. O artesanato, com destaque para o bordado, foi a atividade cultural mais presente nas cidades, seguido pelas manifestações tradicionais, dança e banda musical. Nos últimos anos, também cresceu a produção audiovisual. Fizemos uma política de nacionalizar o cinema e a produção audiovisual. Hoje tem produtora de cinema e de audiovisual em todos os estados do Brasil, em todas as capitais e em algumas cidades de médio porte. Hoje tem um cinema pernambucano, hoje tem um cinema cearense, hoje tem um cinema da região norte e os números revelam isso. Regiões do país com o menor índice de desenvolvimento vão receber financiamento estudantil do governo federal pelo FIES. Cursos das áreas de saúde e formação de professores terão prioridade. Morador de uma comunidade carente a 30 quilômetros de Brasília, o Allinson Alves estuda jornalismo em uma faculdade particular há três anos com a ajuda de custo integral do Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES. O Allinson diz que o apoio permitiu a realização de um sonho. Como eu sempre tive o sonho de ter um curso superior, a minha renda própria não era possível. Então, com o FIES, ele me possibilitou eu poder realizar esse sonho de entrar na faculdade e o FIES tem um diferencial de que a questão de você poder ter a metade, você ter ele total na ajuda de custo da mensalidade. O Allinson diz que recebeu melhores propostas de emprego desde que começou a fazer faculdade. O estudante faz estágio em comunicação e já tem planos para a carreira quando se formar no fim de 2016. Procurar um emprego na área e continuar com os meus estudos de formação pós a graduação, especializações e em diante. Os novos critérios de seleção pelo FIES vão priorizar as regiões do país com o menor índice de desenvolvimento humano e a demanda por educação superior nesses locais, levando em conta o número de estudantes que fizeram o Enem. O FIES de 2016 também vai privilegiar cursos das áreas de saúde, formação de professores e engenharias, considerados estratégicos para o desenvolvimento do país. Para se inscrever no FIES, os estudantes precisam comprovar renda familiar mensal de até dois salários mínimos e meio. Além disso, os alunos precisam ter participado de alguma edição do Enem desde 2010, com nota mínima de 450 pontos na média das provas e sem ter tirado zero na redação. Instituições de ensino superior que tiverem interesse em participar do FIES de 2016 devem apresentar a proposta de oferta de vagas e assinar termo de participação até 21 de dezembro. E nesta quinta-feira, o orçamento de 2016 foi aprovado no Congresso. De acordo com o texto, os recursos destinados ao programa Bolsa Família foram mantidos em 28 bilhões de reais. O orçamento também prevê receitas do que vai ser arrecadado com a recriação da CPMF, a contribuição provisória sobre movimentações financeiras, que está em discussão no Congresso. O mundo vive uma crise e existem determinadas questões que nós não temos controle sobre elas. O país aumentou a exportação esse ano. É verdade. Agora, o preço do minério de ferro caiu 80% nos últimos dois anos. A soja esse ano perdeu 24% do seu valor no mercado mundial. Um barrilho de petróleo que valia 150 dólares há dois anos atrás, hoje vale 40, 37. Então, como é que você faz uma adequação numa realidade de um país para enfrentar uma crise como essa? É evidente que, eventualmente, você precisa de receita. E a CPMF pode, sim, ser uma receita extraordinária. Até porque, se nós observarmos a execução orçamentária desse ano, a meta da despesa foi cumprida. O nosso déficit, ele se deve, não é o governo ter gasto demais. Nós tivemos um condicionamento esse ano na ordem de 90 bilhões. É o dobro do valor histórico de condicionamento. Nós cortamos as nossas despesas discricionárias de 14,5%. Então, por que tem déficit? Porque a receita não se realizou. E a presidenta Dilma Rousseff anunciou, na tarde desta sexta-feira, mudanças na equipe econômica. Nelson Barbosa, ex-ministro do Planejamento, assumirá o Ministério da Fazenda. Já o novo titular do Ministério do Planejamento será Valdir Moisés Simão. Durante coletiva de imprensa, o novo ministro da Fazenda afirmou que vai manter as políticas de equilíbrio fiscal. O compromisso com a estabilidade fiscal se mantém o mesmo. Nós já adotamos, desde o final do ano passado, várias medidas. É importante lembrar que foram revisados vários subsídios, creditícios e fiscais. Foram revisadas as taxas de empréstimo do BNDES, as taxas de financiamento do Plano Safra. Foram revisadas as condições do FIES. Foi revisado o programa Ciência Sem Fronteira. Foi revisado o Pronatec. Foi aperfeiçoado o programa Minha Casa Minha Vida. E todos esses programas estão mantidos. Estão mantidos hoje em bases mais sustentáveis. Então, o compromisso com a estabilidade fiscal continua o mesmo. O volume de corte de despesas discricionárias, nesse ano, deve atingir 78,5 bilhões de reais. O chamado contingenciamento. É o maior contingenciamento já feito desde que existe contingenciamento. Desde que existe essa instituição criada pela Lei de Responsabilidade Fiscal. Nesse ano de 2015, pela primeira vez, as despesas discricionárias estão caindo em termos nominais. Se nós medimos as despesas chamadas despesas discricionárias em percentual do PIB, em percentual do valor total de bens e serviços produzidos pela economia brasileira durante um ano, o esforço fiscal, já em curso, está trazendo as despesas discricionárias do governo para um nível parecido com o de 2011. E, para 2016, já está programado um novo controle do crescimento dessas despesas, que vai trazer essas despesas também em percentual do PIB, para o nível verificado em 2010. E nesta quinta-feira, o Supremo Tribunal Federal decidiu como funcionará o rito que deve ser aplicado no processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Segundo o entendimento da maioria dos ministros, a Comissão Especial da Câmara não pode ser formada por uma chapa alternativa, e sim por nomes indicados pelos líderes de partidos. A maioria dos ministros também definiu que cabe à Câmara abrir o processo de impedimento e ao Senado instaurar e julgar o processo, podendo também rejeitar a iniciativa. O ministro da Advocacia-Geral da União, Luiz Inácio Adams, que também acompanhou parte da votação, defendeu que o STF está reafirmando o papel da Constituição no processo de impedimento. O Supremo está mostrando claramente que, sim, a Câmara tem autonomia, sim, o Senado tem autonomia, mas a Constituição tem mais autonomia que tudo. E o que tem que se preservar são as garantias fundamentais da Constituição, os processos e os parâmetros que a Constituição veio estabelecer desde 88. A batalha sempre foi no Congresso, nunca deixou de ser no Congresso. Mas a questão é que ela deixa de ser uma questão procedimental e passa a ser uma questão de mérito. E no mérito nós temos toda a mão de confiança que nós vamos ganhar porque não há base jurídica para esse processo. E durante cerimônia de apresentação de novos generais, a presidenta Dilma Rousseff lembrou a importância das Forças Armadas para o país e garantiu que mesmo no momento de reequilíbrio fiscal, é preciso investir nos projetos prioritários desta área. A cerimônia acontece sempre no fim do ano. Ao todo, 99 oficiais generais da Marinha, Exército e Aeronáutica foram promovidos em 2015. E como manda a tradição, foram cumprimentados um a um pela presidenta Dilma Rousseff, acompanhada do vice Michel Temer e do ministro da Defesa Aldo Rebelo. O comandante do Exército, General Vilas Boas, fez um discurso de saudação à presidenta. Dilma Rousseff aproveitou para destacar a importância das Forças Armadas no apoio e defesa da população, como no combate ao mosquito Aedes aegypti, por exemplo, transmissor da dengue, chikungunya e do vírus Zika, que pode causar a microcefalia. É muito importante o papel das Forças Armadas, tanto no que se refere à garantia da lei e da ordem, não só nos grandes eventos, mas em momentos bastante decisivos para a firmação do papel do nosso país. Não só nos desastres naturais, quando as Forças Armadas ocupam a frente e a liderança do Sistema Nacional de Defesa Civil. Dilma Rousseff destacou ainda que o Brasil está avançando na conquista da autonomia no domínio da energia nuclear. Para a presidenta, os projetos das Forças Armadas têm papel fundamental, mesmo em tempos de ajuste nas contas. O programa nuclear da Marinha e o programa de desenvolvimento de submarinos, o PROSUB, avançaram muito durante o meu governo. O projeto piloto do Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteira, o SISFROM, que está centrado em Dourados, no Mato Grosso do Sul, atingiu já 64% de sua execução em 2015. O projeto estratégico FX2, cuja assinatura do contrato financeiro comemoramos recentemente, dotará o Brasil de um caça supersônico de última geração. Sua execução propiciará ampla transferência de tecnologia e geração de milhares de empregos no setor aeroespacial. Cito também o projeto KC-390, o maior avião já fabricado no Brasil. Um espaço dedicado à arte sacra e barroca. O Museu de Congonhas foi inaugurado nesta terça-feira pela presidenta Dilma Rousseff e já é considerado um marco para o turismo e a cultura da cidade. Seis capelas, uma igreja e muitos anos de história. O Santuário do Bom Jesus de Matosinhos, em Congonhas, Minas Gerais, começou a ser construído em 1757. Hoje, uma sala no Santuário reúne os ex-votos, objetos deixados pelos fiéis para agradecer a graça alcançada e registrar o milagre recebido. Aqui é um grande palco de celebração da conexão que a gente estabelece com o divino, com o sagrado, com o etéreo. E isso as pessoas vão encontrar quando visitar no museu. O Santuário também reúne importantes obras artísticas. Na igreja do Bom Jesus de Matosinhos está uma das obras-primas de Manuel da Costa Taíde, o Aleijadinho, um dos escultores brasileiros mais conhecidos. Os 12 profetas fazem parte do conjunto reconhecido pela Unesco como Patrimônio Cultural Mundial. E para que os visitantes saibam de todas as histórias que o Santuário carrega, foi criado o Museu de Congonhas, uma parceria entre a Prefeitura da cidade e o IFAM, com patrocínio do BNDES e empresas privadas. A história da construção do Santuário, a devoção ao Bom Jesus de Matosinhos, a arte das construções, tudo isso é mostrado aqui na exposição permanente do Museu de Congonhas, com fotos, vídeos, sons. Aqui, por exemplo, a gente pode ver algumas das ferramentas usadas nas esculturas de pedra sabão, tradicionais da arquitetura mineira. O governo federal investiu mais de 8 milhões e 800 mil reais nas obras e no acervo do Museu de Congonhas. 1 milhão e 600 mil reais foram do IFAM, que também vai auxiliar na gestão do espaço. A inauguração do museu, nesta terça-feira, fez parte das comemorações dos 30 anos do título de Patrimônio Cultural Mundial, dado ao Santuário do Bom Jesus de Matosinhos. A presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de inauguração, visitou as instalações do museu e falou sobre a importância do local para a preservação da cultura brasileira. A presidenta também anunciou que outras obras para impulsionar o turismo em Congonhas serão realizadas com recursos do governo federal. Nós restauraremos os elementos artísticos da Basílica e da Romaria. E já estamos restaurando o trajeto entre elas, entre a Basílica e a Romaria. Implantaremos também um parque aqui ao lado do museu. Além disto, serão restaurados a Igreja Matriz e a Igreja do Rosário, o Cine-Triatro Leão, o Casarão do Museu da Imagem e da Memória e a antiga Câmara de Vereadores. A população de Congonhas aprovou o novo museu. A expectativa é que ele impulsione o turismo da cidade em qualidade e também em quantidade. Vai atrair muitos turistas, né? Para o comércio, para a gente aqui na cidade. Vai ser uma boa ideia, uma ótima mesmo para o turismo. Tem muita gente também que vai se surpreender com o museu. Os de fora, então, vão ficar maravilhosos. E em Minas, a presidenta Dilma Rousseff reafirmou o compromisso com a população afetada pela tragédia no Rio Doce. Ela assegurou que vai tomar as medidas necessárias para que situações como essa nunca mais aconteçam. Atender as vítimas em seus direitos, ajudando-as a recuperar o que perderam e devolvendo-lhes uma vida normal e digna. Vamos responsabilizar aos culpados e instituir a obrigatoriedade de recuperações e reparações, tanto por perdas humanas como perdas patrimoniais. A recuperação ambiental e física das áreas e dos mananciais, atingido, sobretudo, o Rio Doce, o nosso Rio Doce, tão importante para todos os mineiros. E eu quero dizer a vocês que essa recuperação faz parte de uma iniciativa que congrega o governo federal, o governo do Espírito Santo e aqui o nosso governador, Fernando Pimentel, no governo de Minas Gerais, assim como também numa relação com todos os prefeitos. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau, tchau.